Então, se você puder explicar um pouquinho o que é o Banking as a Service, como que uma empresa da área atua, né? Para poder o ouvinte entender do que a gente está falando, qual é esse mercado que está crescendo, que está super tamanho da atenção. A forma mais fácil de começar é primeiro explicando um pouco o que é o as a Service, né? Da onde vem isso? Bom, isso nasceu lá atrás com o Software as a Service, onde tradicionalmente as empresas compravam, né? Ou as pessoas ainda compravam licenças de softwares e instalavam aquilo na máquina delas, dentro de casa. E esse era o padrão. E aí surgiram empresas que começaram a oferecer esse modelo de Software as a Service, onde os usuários deixavam de comprar o programa em si e passavam a comprar o serviço que aquele programa prestava. E aí, quando você extrapola isso para o Banking as a Service, o que a gente tem é que, tradicionalmente, para você oferecer um produto bancário, você tinha que ir diretamente ao banco, né? Para você conseguir adquirir aquele serviço, ou para você mesmo, ou em nome do teu cliente. O Banking as a Service, na verdade, ele cria uma extrapolação desse conceito do as a Service que eu comentei, e você começa a ter acesso a esses serviços bancários por serviço, de forma que você consiga repassá-los aos seus clientes. Uma empresa que não é um banco e que, portanto, não teria direito de prestar um serviço como esses que eu comentei, de pagamento, de transferência e tudo mais, ela se pluga a alguém que oferece essa infraestrutura, seja um banco, seja uma instituição de pagamento, como é o caso da Swap, e aí ela tem acesso a oferecer esses serviços de forma integrada no seu próprio ecossistema. Não sei se ficou muito clara aqui a explicação, mas basicamente é você ter um serviço que, normalmente, só o banco ofereceria, e agora, através de integrações tecnológicas, praticamente qualquer empresa poderia oferecer esses serviços para o consumidor final deles. Legenda Adriana Zanotto